Esse é meu rio Copacabana, o bairro do turismo Copacabana, o bairro dos intelectuais Copacabana e bairro de todos nós que moramos em Copacabana Pois é, o que você gosta e o que você não gosta de Copacabana? Fomos às ruas e no final, uma entrevista com um morador de Copacabana o senhor Horácio Magalhães, o experto no assunto. É com você, Fernando Resch Esse é meu rio Eu pergunto a vocês, o que tem de bom e o que não é bom em Copacabana? Estamos diretamente do restaurante em Copacabana aqui no 686 Gourmet Aqui eu estou vendo, por exemplo, doces Isso é uma coisa boa de Copacabana Mas de repente o que será que o povo acha? Vamos às ruas? De bom é beleza, né? Todo mundo é bonito, a cidade é maravilhosa Eu adoro essas coisas, né? E de ruim? A violência, né? O desemprego A abordagem das pessoas pedindo dinheiro, às vezes sem necessidade É isso que eu acho A senhora mora aqui? Moro, sim Eu sou do Espírito Santo Mas é resíduo aqui mais de 40 anos O que tem de bom em Copacabana? Tem o teatro, né? De Rio Tem o cinema Cinema Rocks Que eu adoro, que eu amo Tem os camelôs Que eu também gosto muito Tem o comércio, que é variado E o que tem de negativo? Os assaltos A pivetada Infelizmente isso tem E a gente sabe muito bem disso, né? Quer dizer Mas tem o mar que é lindo Tem a praia que é maravilhosa Tem os turistas E é isso E tem gente carioca também, né? A senhora é moradora de Copacabana? A vida toda Só que eu não posso falar quantos anos Que eu sou moradora O que não é bom? Olha Apenas a violência, né? A urbanização Também falta um pouco Entendeu? O resto Copacabana é muito bom Tem tudo Tem praia Tem comércio Tem cinema Tem restaurantes Entendeu? Aqui tem muito movimento E as pessoas gostam, né? Além do Aproveitam muito o sol Entendeu? E tem tudo de bom, né? Só falta mesmo Organizar um pouco mais A violência, né? Os desempregados, né? Que ficam sofrendo, né? Entendeu? E muita gente vem pra Copacabana Porque o poder aquisitivo É um pouco maior Tem gente que tem condições De até ajudar, né? Então as pessoas vêm E a gente vê um pouco disso, né? Um pouco de pessoas mesmo Necessitadas Mas o resto aqui Tudo que você faz aqui É bom, entendeu? Eu morei aqui muitos anos E agora eu voltei pra trabalhar pra cá E adoro isso aqui, entendeu? Copacabana Eu sou paulista Não sou de carioca E já moro aqui mais de 20 anos Meus filhos cresceram aqui E muito bom, muito bom Rio de Janeiro é lindo Entendeu? Praias lindas Tem shows Final de ano Réveillon Carnaval É tudo muito bom Muito animado Copacabana, entendeu? Quem não conhece Pode aproveitar a oportunidade E não percam Eu gosto desse movimento Eu tava falando pra ela agora Inclusive Que eu gosto desse Desse tromba-tromba De gente Desse diferentes Desse diferentes tipos de pessoa Que você passa Você encontra de tudo aqui, né? Então não tem o que eu não goste daqui A Copacabana é tudo de bom Carioca Que mora aqui no Rio de Janeiro Tem que ver a Copacabana Tem de tudo Tudo que você possa procurar Você vai encontrar em Copacabana Bom, Copacabana é maravilhoso, né? Apesar dos transtornos que você encontra Inclusive quando chove Quando chove Nossas lojas Eu tenho uma loja de turismo A qual entra esgoto A água sobe nas calçadas Eu sei que é um problema Já antigo Mas poderíamos resolver Com dinheiro que é Corruptamente roubado Elevado, enfim Então assim Esse é um problema Que me atinge muito E os moradores de rua Eu pago um condomínio Em PTU caríssimo Talvez o mais caro Do Rio Do Rio não Do Brasil Que Copacabana é caro Com o Brebro e Ipanema Também tem esses problemas É bom essa caminhada Que a gente faz Vespertina Né, Fernando? Tudo legal Tudo não é bom em Copacabana? Não, não tem nada que seja ruim Tudo é bom Tudo é bom Olha, o que não é bom É a violência, né? A violência realmente É uma coisa assim Horrível Eu já presenciei Várias Várias Pessoas sendo violentadas Aqui Um senhorzinho de idade Os pivetes Né, derrubando ele no chão E o que é bom São assim Os lugares falanchar Como esse aqui A gente está toda Segunda e quarta aqui A comidinha é muito gostosa E a praia é maravilhosa Isso que é hoje de bom O que a sua mãe faz em Copacabana? A minha mãe estuda Ela faz aula de pintura Com decupagem E ela está gostando bastante Né, mãe? Toda segunda e quarta Ela está aí firme e forte 88 anos bem vividos E toda segunda e quarta A gente vem pra cá Não, nada de ruim Tudo de bom De bom tem tudo Por exemplo? Tem esse restaurante aqui Que é uma maravilha Que eu estou sempre aqui A gente vai aqui lá pro Calçadão Pelo menos que me consta Não tem assalto A não ser uns vagabundinho Que passa por aí O resto é tudo de bom O que que está bom É porque nós temos um comércio Temos muito supermercado Farmácia Agora o que está ruim é Essas crianças na rua Né, porque a gente Não pode sair A gente fica com medo A gente já tem idade A gente fica insegura E é um problema sério Né, eu acho que a tendência Tem que melhorar Porque senão a gente não vai Vai ficar refém Dentro das nossas casas Né É, o que seria bom É o calçadão Pra caminhada E o que não é bom É a falta de segurança Você acha que continua? Continua porque Você vê muito pivetes Assaltando as pessoas Né, principalmente de manhã Essa é a parte negativa Sabe, eu não posso dizer Mais nada Do que Do que eu já vi aqui Coisas boas, né Do direito Do direito Da criatura humana, né Copacabana Tem de bom Que você encontra tudo Você tem Opções pra fazer Qualquer coisa Que te interessa É um bairro Que eu tô acostumado E gosto muito E o que tem de ruim Hoje em dia Acho que não é só Copacabana O Rio de Janeiro Toda a questão de violência A falta de segurança Infelizmente Tá acontecendo Em todos os Todo o Rio de Janeiro Olha, o que tem de bom É o comércio Que é bem farto Tem Qualquer hora Você tem sempre Coisa aberta Pra comer Pra lanchar Pra beber Né Começa Copacabana tem isso Pra se divertir Copacabana Tá sempre em movimento Né Agora de ruim São Isso aí No Rio todo Né No Brasil todo É a violência Hoje em dia Aqui tem muita gente idosa Então Há muito roubo Né Copacabana Já foi mais limpo Agora também Tá muito suja Precisa Resolver Fazer uma limpeza melhor Porque a Copacabana Agora anda muito fedida Porque tem muito Medigo na rua Né Então Fica fedida Mal cheirosa Mas o resto Tá tudo bem A insegurança A sujeira O que é de bom? A de bom O mar A praia Ainda é uma coisa boa Olha Aqui Eu acho que é A cidade maravilhosa Né E Aqui Pelo menos Eu moro Na Siqueira Campos Não vejo Nada de ruim De perigo Diz os assaltos Que tem Né Por aqui Graças a Deus Eu nunca fui assaltada Agora Aqui está As favelas Né Os tiros Que saem lá Pelo morro Mas Graças a Deus Comigo até hoje Minha família Tudo bem Esse lugar Esse lugar aqui É um lugar Muito especial Que prima Pela Pelo Pelo O trabalho exímio Dos seus moradores Dos seus Fundadores Desse trabalho lindo Feito Com tanto carinho O que tem de boa facilidade Você tem de tudo Praticamente 24 horas E a tristeza São as pessoas Moradoras de rua O lixo Esse descaso É isso Praia A vida noturna Que você acaba com tudo aberto De noite E É mendigo, né Eu acho que a violência E a galera que não tem onde morar Eu acho que isso é bem complicado Tanto pra eles Quanto pra nós Você trabalha em que? Turismo Cobagabana? Eu trabalho levando pra fora Mas o escritório é aqui O turismo abaixou? Cresceu? Está médio? É O país está em crise, né Então a gente está com um problema Que O turismo interno Com o pessoal que vinha de outros estados Acabou tendo uma queda naturalmente Mas a gente está trabalhando Eu sou de Sacoarema Mas venho sempre passear aqui em Copacabana A minha infância Passeei muito por aqui Gosto daqui Ela já disse mais ou menos o que eu Mas é muito bonita, né Linda É, então Porque tem uns bazinhos Tem as pessoas agradáveis Pessoas boas Tem muitos senhores de idade Desculpe Vou falar de novo Que elas caem toda hora Voltando ao assunto ruim Com tropez Com suas bengalas Entendeu? É Essas calçadas tem que rever Urgente Eu toda hora eu vejo Tem elas caindo Se machucando E de bom é isso Tem nossas lojas Tem as pessoas Bazinhos Tem pessoas agradáveis Você mora aqui? Moro Quanto tempo? Uns 10 anos Está feliz aqui? Melhor não há Melhor lugar pra mim não tem De bom ou de ruim? De bom é a localização Tem o metro perto Tem ônibus Tem várias lojas Você encontra coisas assim Antigas e boas Tipo a Boulangerie Guérin Que é aqui perto A Paradis também Que você pode comer Uma boa comida francesa Também aqui Que tem preços bons E acessíveis Para as pessoas Que não podem Ir para um lugar mais caro Tem de tudo aqui É, nós não moramos aqui Muito tempo Eu estou aqui na casa Da minha filha Tem tudo de bom Tem de tudo aqui Tem a praia Tem o comércio Tudo aqui pertinho Minha filha mora aqui na rua Aqui perto O que eu não gosto Tem muita gente Dormindo na rua Muito pobre Fico com pena Muita gente assim Que não tem Dorme Passa o dia todo Na rua Dorme na rua Acho muito triste Eu não tenho O que eu não gosto Eu gosto Apesar de não morar Não vejo defeito Em Copacabana Você mora em que bairro? Eu moro em Barra da Tijuca Fazendo o que aqui? Trabalhando? Trabalho O neném vai nascer? Vai Moraria com ele em Copacabana? Sim, eu já morei por aqui Eu estava falando Inclusive isso Pretendo voltar em breve Muito obrigado Simpático O que é que é bom? Eu gosto de Copacabana O comércio Eu gosto daqui Muito bom O que te incomoda Que você não gosta? Muita coisa, né? Pode falar É, os assaltos A pessoa anda com medo Na rua É meio complicado Mas eu gosto De Copacabana Você não mora aqui? Não, aqui em Copacabana Não Eu moro no Leblon Copacabana Me encanta Falar em Copacabana A gente fala de Horácio Magalhães O homem que manda em Copacabana De uma certa forma Você manda em Copacabana? Eu não mando A gente pede Pede muito, né? A gente pede Implora Reivindica Assombra o poder público Para trazer o máximo De atenção aqui Para o nosso bairro De que esse passagem Está precisando realmente De muita atenção Para o pai do poder público Nós fizemos uma enquete Aqui na rua O que o pessoal acha O que há de bom O que há de ruim Em Copacabana? O que há de bom Todo mundo já sabe O que há de ruim Foi pouco até O que falaram, né? E para você O que é bom O que é ruim em Copacabana? De uma maneira geral O bairro é um bairro Muito bom para se morar É um bairro de serviço Rico em serviço Nós temos uma segurança Diante da realidade Da segurança No estado do Rio de Janeiro Todo O bairro é bom A gente tem um poliçamento Ainda muito bom Ainda não está longe do ideal Mas o bairro Se a gente pudesse dizer O bairro é bom Agora pode melhorar E muito E está carecendo Uma maior atenção Por parte das autoridades As reuniões que você faz No Hospital São Lucas Se não me engano É isso? Continuam as reuniões? Toda a última Quinta-feira do mês A reunião lá Da Sociedade Amigos Copacabana Que é o presídio E nós temos também Toda a terceira Terça-feira do mês A reunião da outra entidade Também que eu presido Que é o Conselho Comunitário De Segurança De Copacabana e Leme Cuja reunião Inclusive foi Antes de ontem Ontem, perdão É ontem Terça-feira Onde se discute As questões Na área de segurança Violência Mendigos na rua Tem solução? Olha A solução realmente É muito difícil Houve um aumento Exponencial Da questão da população De rua Praticamente Todo quarteirão Você vê um pedinte Isso incomoda E reflete É um problema na área social Mas que tem reflexo Na segurança pública O que acontece? O bairro tem muito idoso 30% do bairro Tem acima de 60 anos Então o que acontece? Fica a população de rua Do lado do caixa eletrônico Na porta do banco A idosa A mulher Fica muito receosa De chegar e ir lá no banco Sacar um dinheiro Porque fica com receio Você não sabe Se vai ser abordado Para pedir uma ajuda Ou se vai ser vítima De um assalto De alguma violência Então realmente Isso acaba refletindo A segurança pública E tem um problema De ordem legal A prefeitura Realiza operações De acolhimento Aqui no bairro A gente não pode Negar que isso Não aconteça Mas a legislação Asegura que essas pessoas Têm o direito De recusar De aceitar o acolhimento Então é uma interpretação Da legislação Que a gente acha Que é totalmente equivocada Como é que a gente pode Assegurar um direito Para o cidadão Ficar ao relento Ficar ali Naquelas condições Absolutamente salubres Na chuva No sol Sem higiene Qualquer tipo De aceio De limpeza Isso é uma interpretação Ao nosso ver Totalmente equivocada Da legislação E isso é um problema A ser enfrentado Que a legislação Está do lado deles 80% da população De rua Recusa o acolhimento Feito pela Secretaria Municipal De Assistência Social Bom, Horácio Magalhães Obrigado pela sua participação No programa Além de Copacabana Você é gente carioca Ah, sem dúvida nenhuma Gente carioca Copacabanense aí Com todo coração Um abraço aí Para todo mundo Do programa aí Da gente carioca É isso aí Tirem as suas conclusões Você que mora em Copacabana Não Trabalha em Copacabana Conhece tudo de Copacabana O que é bom O que é ruim No seu bairro também Copacabana tem tudo isso Que falaram aqui hoje É o povo que fala Gente carioca nas ruas Fernando Resch Esse é meu rio Esse é meu rio